Música Olá, estamos iniciando mais um Jardim de Notícias, o informativo semanal da Igreja Adventista de Jardim Cruzeiro. Pedimos a sua atenção e reverência, pois Deus está presente. E aos nossos amigos e convidados, queremos dar as boas-vindas e convidá-los a vir mais vezes. Aqui também é a sua casa. Música Já começou a campanha do mutirão de Natal, e você pode ajudar muitas famílias através dessa doação. Você que já recebeu essa sacola, deve trazer ela cheia. Peça a seus amigos e familiares para participarem. Sua ajuda fará o Natal de uma família muito mais feliz. O irmão João Andrade, juntamente com a sua família, estará realizando um culto de gratidão no dia 12 de outubro e toda a igreja está convidada para essa celebração de gratidão e louvor a Deus. Música O Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama. O Outubro Rosa foi criado no início da década de 1990. A data é celebrada anualmente, com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença, proporcionar maior acesso aos serviços e diagnósticos, e tratamentos e contribuir para a redução da mortalidade. A prevenção é o melhor caminho. Por isso, mulheres, pratiquem o autoexame, pois facilita a percepção de qualquer alteração na mama. Música E para comemorar o Outubro Rosa, amanhã terá uma passeata da saúde. Será um programa para toda a família. Programe-se e participe. Procure a Irmã Dalva para maiores informações. Música Hoje teremos um culto jovem muito especial. Será feito pelo Clube de Leitura e será sobre o livro O Maior Discurso de Cristo. E terá a participação de Ivanzinho. E para deixar ainda mais especial, teremos um lindo batismo durante o culto jovem. Vim a celebrar a entrega de uma vida a Jesus. O culto é para toda a igreja e será hoje às 16h30. Música Música 13 de outubro, o Clube Amigos Felinos irá organizar sua tradicional comida baiana. Procure já o desbravador e reserve a sua. Você gosta de praia? Se a resposta for sim, você não pode perder o passeio organizado pelo Departamento Jovem para a Praia de Aleluia. Junte a galera para curtir um domingo diferente. O passeio será no dia 13 de outubro. Veja algumas fotos dessa praia maravilhosa. Música Para maiores informações, procure Safira. No próximo sábado, será a abertura da Missão Caleb em nosso distrito. E será na Igreja da Ribeira. Se você já participou dessa Missão Caleb ou quer participar pela primeira vez, procure Marlon para fazer a sua inscrição. Veja agora um vídeo promocional da Missão Caleb. Música Operação 2020, eu aceito esse desafio. Música Eu vou encarar esse desafio. Música Eu vou encarar esse desafio. Eu também vou encarar esse desafio. Eu participei das duas primeiras versões da Missão Caleb. E meu que tipo, fui para a reserva. Mas eu fui convocado para participar da maior operação resgate do mundo. E com certeza, eu aceito o desafio. Essa vai ser a maior operação resgate do mundo. E eu estou dentro. Música No próximo sábado, o Coto Jovem será no Maitá. A saída será às 15h30, em uma arrancada missionária. Programe-se, chame seus amigos e participe. Música Hoje, às 19h45, teremos em nossa igreja a reunião de partilha com o pastor Rosivaldo e sua esposa Eliette. Eles são recém-chegados da Venezuela. E estão servindo ao senhor na igreja de Itapajip. Também iremos conhecer a história do encontro de Zé Roberto e Angélica. Vocês não podem perder. E para aqueles que chegarem até às 19h45, participarão de um sorteio especial. E quem levar um casal não adventista como convidado, terá um brinde garantido. Sobre a taxa de participação e outras informações, procure Jackson e Ana Lídia ou Elane e César. Música Você ainda não se programou para adquirir a meditação matinal e a assinatura anual da lição da Escola Sabatina? Então se apresse, pois os valores promocionais só duram até este mês. Acesse o site da Casa Publicadora www.cpb.com.br Ou procure Larissa Adãs pelo número 71991-908032. Os dados e os pagamentos devem ser passados até o dia 13 de outubro. Não deixe a oportunidade passar. Atenção! A associação iniciou um novo projeto de leitura, Série Conflito. Se às vezes você acha complicada a linguagem dos livros de profecia, então essa é a oportunidade que você precisa para entender todos os eventos do grande conflito, de uma forma mais simples e interativa. O Bugs possui os seguintes livros. Os Escolhidos, Patriarcas e Profetas. Os Ungidos, Profetas e Reis. O Libertador, O Desejado de Todas as Nações. Os Embaixadores, Atos dos Apóstolos. Os Resgatados, O Grande Conflito. Temos apenas 30 unidades. Procure já Larissa, Raimundo ou Figueiredo. No site oficial da nossa igreja tem um campo especial para pedidos e orações e agradecimentos. Acesse, faça o seu pedido e agradecimento e indique para seus amigos fazerem o mesmo. Nosso site é www.iasdjargincruzeiro.com.br Chegou a hora dos aniversariantes da semana. No dia 29 de setembro, Ariosvaldo Pedro, Jonathan da Silva e Maria Clara. No dia 30, Mariana Oliveira. Dia 1 de outubro, Jamila e Maria. Dia 2, Marivaldo Dantas. E dia 3, Marilene Borges e Nilsélia Marie. Desejamos a todos um feliz aniversário e que Deus abençoe a vida de cada um. Chegamos ao fim de mais um Jardim de Notícias. Mas se quiser estar sempre atualizado, é só seguir nossas redes sociais. Se inscrever em nosso canal no YouTube e acessar nosso site. E se você quiser também o seu anúncio em nossos vídeos, envia até quarta-feira para o nosso e-mail. Contato. Tenham todos um ótimo sábado. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Fiquem com Deus e até a próxima semana.